I know you didn't get your hair down, you could just sit out and just sit there. Hey, we're trying to have a good time tonight. Let's go baby. Let's go baby. It's my birthday. No, it's not. But I still look good though. How come? How? Está existindo aqui duas obras. Uma que o artista clássico Chico Metamopode vai estar realizando aqui e a outra que é a artista clássico Nossa Mariana vai estar realizando ali. Isso o que me trouxe? Uma grandeza de poder perceber e respeitar o ser humano. É um prazer estar nesse evento, comemorar o aniversário da Dale Carnegie Mundial com essas pessoas maravilhosas e fazendo uma ação para as pessoas. E o quanto que isso impacta na saúde mental do colaborador. Tenho essa obrigação de retornar isso para a sociedade. E depois, seguir feliz. Uma experiência como essa que enriquece o mundo corporativo.